Olá, segue mais um produto nosso aqui, que é uma antena para uso em rádio amador, rádio profissional UHF para repetitoras, rádios UHF, rádio amador dual band, rádio, aliás, é transmissor, né, para faixa de FM, rádio descomunitária, suporta até 1000 watts, só que a antena, assim, de acordo com a frequência da aplicação, vai diminuindo o comprimento da estrutura física, fica mais assim, o designer da antena, o modelo, como a gente chama lá, é o boneco, é o mesmo, tá bom? Vamos, então, os detalhes de ajuste aqui, ó, vai acompanhar um manual, né, junto com a antena, com a tabela de frequência, de acordo com a sua necessidade aí, e você vai ter que ajustar, ó, esse comprimento aqui em relação ao mastro que segura a antena, e os comprimentos da hastes aqui, ó, esse comprimento aqui, ele tem que ser o mesmo desse aqui de baixo, que é o mesmo desse daqui, ó, do centro do mastro até aqui, de acordo com a tabelinha que vai acompanhar a antena, tá bom, gente? E como é feito esse ajuste? Vamos usar os detalhes da antena aqui, ó, é o mastro aqui, ó, aqui a parte de alumínio, né, estrutura de alumínio, a bandeja aqui é de alumínio também, as partes aqui são de aço zincado, pra aguentar o tempo e temperatura também, variações do clima, né, ó, vai uma borracha de isolação de água pra não entrar água na parte do cano aqui, aqui, o cabo aqui, ó, é o RG213C, e um conector UHF-FM aqui, ó, de alta qualidade, pra suportar potência mesmo, e variações climáticas. Então, detalhe aqui do mastro, ó, da bandeja aqui, né, o suporte tá só colocado no chão, ó, calçado. E aqui a parte de alumínio, ó, duas abraçadeiras pra fixar aqui a cabeça de radiação, né, a parte de distribuição, tá bom? Mais duas abraçadeiras aqui e duas aqui. Essa parte que você vai ter que montar em campo ou quando receber a antena, porque senão o correio não faz as entregas, tá bom? Então essa parte vai desmontada, só vai fixar essa daqui. Para os ajustes da frequência, qual que é a sacada da nossa antena aqui, ó, vai dois, mais duas abraçadeiras aqui que você solta elas e você engole o mastro ou levanta o mastro, como se fosse uma antena telescópica. E com isso, qual a vantagem? Você permite você usar em qualquer frequência. Se desejar, tá, ó, uma borracha de vedação aqui no final, aqui, ó, nosso laboratório aqui, porque eu balancei a antena e a antena tá vibrando aqui. Aqui em cima também vai outro ajuste, ó, pra você abaixar essa antena. Então esse comprimento aqui tem que ser o mesmo, esse de baixo aqui e o mesmo daqui, ó, daqui, né, ó, até o centro aqui, ó, tá, ó. Esse aqui não é tão crítico, né, pra você ver, você pode já um pouquinho pra lá, um pouquinho pra lá, não é tão crítico. Mas esse daqui sim vai ser crítico pra frequência. Melhor o seu ajuste fino da ponta até aqui, ó, melhor vai ser a sua sintonia da antena aí. Isso se você não tiver um wattímetro, se tiver um wattímetro aí tranquilo. Você solta, aperta o PDT ou transmissor, vê, ajusta de novo, pra cima, pra baixo, até ver a refletida. Então é um produto de alta qualidade, desenvolvido aqui pra nossa engenharia, tá, ótimo acabamento, funcional, prático. A vantagem agora é que você trocou a frequência do seu transmissor de FM, do seu rádio, da sua rádio comunitária. Não precisa ficar comprando uma outra antena, que é obrigatório. Basta você reajustar a antena, você mesmo, com a chave de fenda aí, e a antena entra em operação, tá. E é isso aí, ó, produto de alta qualidade, ótimo acabamento, feito pra durar. Não requer, assim, muita experiência técnica pra ajustar a antena. Super simples, tá. Essa parte tem que tá travada. Aqui também tem que tá travado pra não girar, né. Esse aqui também tem que tá travado pra antena não girar. Esse aqui também, e esse daqui também tem que tá travado. E ali em cima também travado, tá. É um produto aqui de alta qualidade, feito pra durar. E simples ajuste e sintonia. Vou dar um zoom aqui pra chegar ali de longe aqui, né. E é isso aí, gente, ó. Então só recapitulando, ó. Esse comprimento aqui tem que ser exato com esse daqui, ó. Isso é crítico. Ajuste crítico. O mesmo comprimento aqui, aqui. E esse aqui tem que tá próximo desses daqui. Esse aqui já não é tão crítico. Mas é o ideal que seria que ficasse nesse comprimento o tamanho desses daqui. Tá. Essa antena aqui pra faixa de rádio, transmissão e rádio comunitária. Ela opera de 87 até 109. Até menos, se você quiser aí. Assim, a frequência. É só você incluir as vareitas aqui. Vai de acordo com a tabela. E pra rádio amador a gente vai enviá-la também de 136 a 174 MHz. E dual band de 144, né. Até 149. E de 520, de qual é? De 420 até 450 MHz. Dual band também. Gente, muito obrigado por você perder um pouquinho do seu tempo aí. Tá. Agradeço aí por você assistir nossos vídeos. Gostou aí, ó. Inscreva-se no nosso canal. Vai ter sempre novidades aqui. Tá. E deixe seu like e suas perguntas no campo de dúvidas aqui. Vamos deixar o link aqui também. Onde comprar a nossa antena, tá bom? Muito obrigado. Um abraço aí. E vai com nota fiscal, hein. Regiando empregos aqui no Brasil. Até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau. Tchau.